Produtores de queijos de Piuí conquistaram três medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze no concurso internacional de queijos de Araxá, que ocorreu Araxá fica no Triângulo Mineiro. Confira a reportagem com Simoni Oliveira. Produtores de queijos artesanais de Piuí conquistaram três ouros, uma prata e dois bronzes durante a Expo Queijo Araxá International Cheese Awards 2024, o maior evento de queijos da América Latina realizado nesse final de semana em Araxá, no Triângulo Mineiro. Mais de 200 jurados avaliaram 1.100 peças de queijos de 14 países. Brasil, Argentina, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, França, Itália, México, Panamá, Peru, Suíça e também Uruguai. O troféu super ouro mais uma vez foi para a Argentina. O queijo Quatro Esquinas do produtor Maurício Kouli é bicampeão do concurso. Os piuienses também brilharam no concurso internacional. Dez produtores concorreram em 59 categorias. O queijos divinos ganhou duas medalhas de ouro nas categorias trança defumada e queijo aromatizado. O queijos resende também levou ouro com requeijão cremoso. A Vila Caipira conquistou prata com a ricota temperada. O bronze foi para o queijo Barão da Canastra 12 meses e para o queijo trufado com requeijão e carne seca do queijos resende. Durante o evento, a Prefeitura de Piuí montou o estande Visite Piuí com exposição dos produtos artesanais e a divulgação dos atrativos turísticos e gastronômicos do município, coordenado pelo secretário de Cultura e Turismo, Tiago Santos. Estamos aqui com o nosso estande, o estande Visite Piuí, para a gente apresentar um pouquinho aí da nossa cidade. A gente tem queijos, cachaça, a gente trouxe o QR Code para que as pessoas conheçam um pouco de Piuí, nossos hotéis, nossos restaurantes, o nosso QR Code que conheça Piuí. Nós temos folders aqui também. O estande Visite Piuí, aqui é a nossa plaquinha, nosso Piuí. Aliguem o nosso estande para que todos conheçam a nossa cidade. É o Piuí, cidade de Carim, a terra do queijo, do café, da gastronomia. Visite Piuí. Até o governador Romeu Zema passou pelo estande piuiense. Vamos chegar agora ao estande de Piuí, terra do queijo, do café, da gastronomia. Bebem aqui, estande de queijo que o senhor lembra da visita? E agora, uma cachaça de presente. Com mais esse resultado, Piuí se consolida na produção de queijos artesanais de excelência, estando entre os melhores do mundo. E tem mais um concurso vindo por aí. O 20º Concurso Regional de Queijo Minas Artesanal da região da Canastra será realizado neste sábado, 6 de julho, no Parque de Exposições de Piuí. Além dos queijos, a novidade desta edição será o concurso de doce de leite. Uma combinação muito agradável.